Olá, nós vamos comentar hoje sobre juros de empréstimo de financeiras. Normalmente, como que funciona? Os poupadores de um lado e os tomadores de outro lado e os bancos atuam como intermediários financeiros. É claro, por exemplo, que aquele que poupa antes e compra depois tem inúmeras vantagens do que aquele que deixa para comprar primeiro para pagar depois. A diferença é muito grande. Quem consome primeiro para pagar depois normalmente paga pelo menos uma ou duas vezes a mais. Nós pegamos um exemplo para mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica e como que o sistema é muito perverso. O caso de uma pessoa que tomou R$ 3.500 emprestado para pagar em 36 vezes. Imagine, observando no gráfico, que ele pagou de juros efetivos 282%. A inflação no período deu 19%. A diferença usando taxa de juros composta deu 220% que ele teve que pagar a mais. Isso porque nós estamos considerando um juro que vai reduzindo conforme as prestações vão subindo. Porque a taxa média mensal é de 10% ao mês. Imaginem com a inflação de 0,5% ao mês. Se nós pegarmos o valor final, pegamos R$ 3.500,00, como observamos na tabela, ele tomou R$ 3.500,00 e pagou R$ 13.400,00. R$ 9.900,00 a mais do que o valor que ele pegou. Dá 3,8 vezes a mais. Ainda tem um agravante. Esses R$ 3.500,00, deste valor, desconta R$ 800,00 que ele pagou de seguro prestamista e seguro de vida. Isso dá R$ 2.900,00, que foi com o que ele ficou, para pagar R$ 13.400,00, três anos depois. Então, é uma situação insustentável. Nós não podemos fazer essas loucuras. Peça ajuda, peça apoio para que não caia nessa armadilha. Porque quando você pegar o dinheiro naquele dia, vai ser felicidade. Depois vão ser três anos de tristeza, até você terminar de pagar esse tipo de pagamento, que é uma forma, de certa forma, muito grande de agiotagem. Vamos prestar atenção para não cair nessas armadilhas, de forma nenhuma, tomar esse tipo de dinheiro. É isto. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí